Dr. Paulo, tudo bom? Tudo bem? Eu estou aqui com a minha amiga Nath. A Nath, ela mora aqui na Zona Oeste. E ela precisa muito marcar uma consulta com o proctologista. E ela queria saber como faz para marcar uma consulta com você. Ô Nath, tudo bem? Zona Oeste é Nath, onde eu atuo há 36 anos. Eu faço diagnóstico e trato com laser as doenças anais sem internação. Faço tratamento cirúrgico, vai para casa. E recebe um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório. Nath, mulher em 36 anos. Mulheres sendo atendidas e tratadas nas minhas clínicas e na Zona Oeste também. Fala com a Mônica, na Zona Oeste, o WhatsApp é 98666-3281. Bem próximo de você, com certeza, viu Nath? Te espero lá. Um abraço.